Olá galera, aqui é quem está falando, eu sou o Draco e eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série da Master League, o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Jogo muito, muito difícil. O primeiro jogo aí vai ser na Arena Corinthians, o segundo vai ser na Arena Joinville. Vai ser muito complicado vencer o Corinthians, mas nesse episódio a gente vai contar também aí com a estreia do Martial, o jogador francês que veio aí do time do Monaco para o time do Jack, jogador muito habilidoso, muito bom. Será que ele vai se dar bem aqui no time do Jack? A gente gastou uma nota preta nesse jogador. E também o desfecho das nossas duas contratações possíveis, ou o Lucas Silva ou o Ganso. Mas o Lucas Silva, pelo amor de Deus, eu quero mais o Lucas Silva do que o Ganso. Eu falo assim, pelo amor de Deus, parece que eu sou obrigado a contratar o Ganso. Não, eu falo isso porque o Lucas Silva para mim é melhor que o Ganso, então por isso que eu estou pedindo que seja o Lucas Silva. Então chega de enrolação, vamos para essa partida logo contra o Timão, que é o que vale a pena aqui nesse episódio. As duas partidas, meu Deus, vai ser extremamente emocionante. Vambora! O jogo já está para começar aqui na Arena, Corinthians lotada, lotada, lotada. Não cabe mais ninguém aqui na Arena, ainda cabe mais ninguém. Esse jogo, galera, vai ser muito difícil. Aí está o garoto Martial, mais uma estreia aqui do time do Jack. Tomara que jogue muito bem. Está com a camisa número 23, não sei se eu vou alterar, se eu coloco a 9 para ele, deixo o Luciano com outra numeração. E falando do Luciano, ele não vai jogar contra o Corinthians, pelo menos essa primeira partida, porque ele veio muito ruim. Aí está o time do Corinthians, veio praticamente titular, time titular aí do Corinthians. Renato Augusto ali é muito perigoso, cara. O Renato Augusto joga muito. Está com o Ralf aí, volante, também joga pra caramba. Bastante alteração ao time original do Corinthians em relação a esse. Vai ser um jogo muito difícil. Será que a gente consegue vencer? Esperamos que sim. Jogo difícil, mas o Jack também tem um time muito bom. Nós estamos montando um elenco muito interessante. Bastante jogadores aí já conhecidos, como o Martial agora, o Luciano do Corinthians, o Kelvin do Palmeiras. E vamos embora, o jogo aqui começou contra o Corinthians, vamos ver o que a gente consegue fazer. E o time do Jack vem marcando em cima, mas joga com o Malco. Boa bola aqui, tabela. Olha o time do Corinthians trabalhando, a bola com o Wagner Love, chutou para o gol. Quase, quase, quase. Errou ali o Gordilho, jogou a bola ali, cruzando na frente da área. Wagner Love pegou a bola, chutou para o gol. Quase, quase, quase faz o primeiro gol do jogo. Ia ser 1x0 já pro Coutinho, irmão. Vale lembrar que a gente está jogando fora de casa. Se a gente faz o gol, vale o gol fora. Então, é muito importante a gente fazer esse golzinho aí, fora de casa. Consegue o drible, Martial. Bom drible. Joga a bola com o Kelvin. Boa bola, boa bola. Olha só o Kelvin, vai fazer o gol. O gol do Joivir. Kelvin, número 7. Abra o Macara aqui na Arena Corinthians. O garoto Kelvin fazendo um belíssimo gol numa jogada muito boa do Martial, estreando com uma assistência muito bonita. Jogou muito bem o Martial, jogou para o Kelvin. O Kelvin erraçou a canhotinha, matou o Walter ali, o goleirão do Corinthians. João e Ville, 1 Corinthians a 0. Um gol fora de casa é muito importante para o time do Jack avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos torcer para que continue assim, para a gente avançar cada vez mais nessa Copa do Brasil e ser campeão, quem sabe. O Kelvin vem trazendo. Pega a bola com o Diogo. Boa bola com o Diogo. Olha o time do Jack chegando de novo. Diogo, pode cruzar. Será que ele cruza bem? Cruzou. Que bola, que bola. Pega, volta e bate na trave ainda. Que cruzamento do Diogo. Cruzamento perfeito ali. Se eu não me engano era o Marion, né? Ou era o Martial, né? Agora não sei quem era, só que o cruzamento foi perfeito do Diogo, cara. No pé do jogador, no pé. Aí o Gordilho na cobrança do escanteio. Cobrou o Gordilho. Cobrou o Gordilho na cabeça do boi. E consegue afastar a defesa do time do Corinthians. A bola ficou com o Felipe Augusto. Joga a bola com o Gordilho. Pode cruzar. Se cruzar é perigo. Cruzou. Olha a chance do gol. Calvo de cabeça. Opa, Juizão. O que é isso? O Juizão não marcou ali a falta, hein? Mas foi o escanteio novamente, cara. Olha só esse lance. Quase. Quase, quase o Kevin consegue chegar. Mas foi o escanteio de novo. Gordilho aqui na cobrança. Cobra bem, Gordilho. Vai vir a cobrança. Cobrou na cabeça do Martial. De cabeça. Walter. Consegue fazer uma defesa. Segura o goleirão do Corinthians. Tentou o drible. Não conseguiu. Perde a bola. Renato Augusto. Esse é habilidoso. Tá acabando o primeiro tempo. É uma bola com o Renato Augusto. Agora com o Wagner Love. Lá vem o Wagner. Joga a bola com o Mendonça. Consegue cortar a defesa do Jack. Vai acabar aqui o primeiro tempo, galera. 1x0 para o Coringão. Um bom resultado por enquanto, né? Acabou aqui o primeiro tempo. Corinthians aí perdendo o jogo. O Jack vencendo, obviamente. E caraca, velho. O jogo tá bem que lembrado. O Corinthians teve algumas chances de gol. Sim. Wagner Love ali no comecinho do jogo. Quase, quase, quase faz o gol. Aí a conexão foi interrompida. Não sei porquê, né? Não tem problema sem interrompida. Que a gente tá jogando offline mesmo. E aqui vamos ver se dá pra gente fazer alguma alteração, né? Porque aqui eu não gostei muito do Gordírio. Ele não jogou tão bem, né? Vou colocar aqui o Galarjo. Que é outro jogador que eu gosto bastante. E vamos ver se o time melhora um pouquinho mais. O Márcio tá estreando. Fazendo uma estreia perfeita. O cara tá jogando muito bem esse Márcio, cara. Vai dar muitos frutos aí pro time do Jack. Tem 21 anos e é muito jovem. Muito bom. Então, caraca, eu tô gostando muito. Vambora pra esse jogo que, cara, não dá nem pra piscar direito. Que tá um jogão muito bonito. Joga com o Marion. Marion consegue o drible. Boa jogada do Marion. Boa jogada do Marion. Lá vem o Marion. Consegue o drible. Joga a bola pra trás. Para o Márcio. Pode chutar pro gol. O Márcio chutou pro gol. Walter! Que jogado do time do Jack. Tá jogando muito o time do Jack. Olha a jogada do Kelvin. Consegue ganhar. Não ganhou. Consegue o drible. Consegue tirar ali o Mário Fernandes. E querendo aí iludir o meio de campo do Jack. Não conseguiu. O Diego consegue a recuperação. O Márcio perdendo a bola. Vai passar o Márcio. Márcio não passou. Diego com a bola. Passou agora. Pra Marion. Boa bola. Boa bola pro Marion. Pra trás do gol. Marion consegue o drible. Mais um drible do Marion. Pode fazer o gol. Marion chutou pro gol. Golaço! Gol! Do Joyvili! Marion número 11 faz um golaço aqui na Arena Corinthians. Tá difícil para o time agora reverter na Arena Joyvili. Que jogada do Marion. Que chute. Que finalização. Que dribles. Que jogada do Mineiro Marion. Jogando muito também com a camisa do Jack. Jack 2. Corinthians 0. Inacreditável a partida que tá fazendo o Joyvili. Jogando muito bem. Aí tá entrando o Danilo no lugar do Renato Augusto. Porque o Renato Augusto já se esgotou. Já está cansado. E aí o time do Corinthians se fortalecendo pra tentar diminuir, né? Porque agora vai ter que fazer 3 gols na casa do Jack. Praticamente uma missão muito impossível aí do time do Corinthians. Mas o Corinthians não desiste não, hein? Mendonça. Acabola. Boa bola para o Danilo. Era a chance do gol do Timão. Danilo dominou. Chuta para o gol. Passa muito perto a bola. Que lançamento aí. O Mendonça para o Danilo. Danilo dominou. E quase, quase, quase faz o gol do Timão. Pereira ali pulou. Mas você vai no gol. O Pereira não pegava não, hein? O Pereira já tinha passado da bola. Boa bola para o Martial. Que bola. Que bola na chance do gol. Do garoto que tá estranhando. O Martial chutou para o gol. Chutou pra fora. Kelvin está fazendo uma partida muito boa pelo Jack. O Martial. O Martial. Quase, quase, quase faz aí o terceiro gol do Jack. Quase mesmo, cara. Ele chutou ali no canto do goleiro uma bica. E a bola passar muito perto. O Walter nem viu a bola passar, né? Só viu, assim, o vulto dela, cara. Quase, quase, quase. O terceiro gol do Jack seria aí espetacular se esse gol tivesse saído. Parião. Vai na bola. Bola não sai. Fica com o time do Jack. Felipe Augusto. Martial pedindo a bola. Boa bola para o Martial. Na chance do gol do Martial. Pode fazer o terceiro gol. Chuta para o gol. Colocado. O gol é do Joinville. Martial, número 23, o estreante aqui do time do Jack. Fazendo uma belíssima partida. E faz esse gol para a loucura, para o delírio da torcida do Jack. Que jogada do time do Jack. E o meu Corinthians despertando aqui para nós. Por 3 a 0. João Viver e 3. Corinthians a 0. Que jogada aí do time do Jack. Está jogando muito. O Marinhão jogando para caramba. O Kelvin, o Martial. Gostei muito desses três aí. Está o Mário Fernandes apressando o Manás para sair para a entrada do Parada. Número 24 no lugar do Manás. Número 2. E o jogo aqui chegando ao seu fim. Mas vamos ver se o Corinthians vai tentar diminuir esse resultado. Que está feio para o Corinthians até agora. Martial jogando muito essa partida. Martial controlando a bola. Joga a bola agora com o Marinhão. Boa bola. Marinhão. Tenta o drible. Consegue o drible. A bola fica com o Marinhão ainda. Pode tapar o gol. Se tapar o gol é perigo. Tentando mais um drible. Não conseguiu. Vai acabar o jogo. Não. O Martial consegue aqui ficar com a bola ainda. Olha o cruzamento. Pode tapar o cruzamento. Pode tapar o quarto gol do timão. Pinta uma goleada. No quebra de cabeça. Tira a defesa do Corinthians. E vai acabar o jogo. Final de jogo aqui na Arena Corinthians. Corinthians a zero. Show em Ibire. Três. Consegue uma vitória extremamente importante para a próxima. Para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Já que o Corinthians vai ter que fazer quatro gols no Jack. Jogando fora de casa na Arena Joinville. E o Jack não pode fazer nenhum gol. Senão o Corinthians vai ter que fazer cinco. Então uma tarefa muito difícil para o time do Corinthians aí. Tentar reverter essa situação. Vamos ver quem foi o melhor da partida. Eu não sei quem foi. Foi o Martial. Merecido. Qual que é um dos três que tivesse sido melhor aí? O Kelvin, o Marion ou o Martial. Como foi o Martial. Era bem merecido. Porque o Martial jogou muito. Esses três jogaram pra caramba. E não tem nem o que reclamar. Vamos ver agora os outros resultados. E aqui galera. Segue os outros resultados. Coritiba e Fluminense empatam 0x0. Aí não tem vantagem para ninguém. Assim como o Chapecoense e o Atlético Mineiro também 0x0. O Inter vencendo o Goiás por 1x0. Palmeiras empatando o Fulcrozeiro 2x2. São Paulo ganhando o Atlético Paranaense também por 3x0. Então aí o São Paulo praticamente garantido na próxima fase também. O Vasco perdendo para o Grêmio por 3x1. O Grêmio também praticamente garantido. E aí a vitória do Jack em cima do Corinthians por 3x0. Uma vitória muito convincente. Muito boa aí do time do Jack. E o Flamengo ganhando o Santos por 2x0. O jogo aí pode ficar um pouquinho mais difícil. Se o Santos na Vila Belmiro consegue fazer um jogo bom. Aí o Flamengo pode até ficar fora. E aqui está a tabela. Ninguém passou ainda. Que falta mais o jogo. Então vamos seguir em frente. Galera, já chegou aqui as taxas de transferência. Atualização. Olha só o que o Ganso está pedindo. O São Paulo está pedindo 26 milhões para transferência. 27. Salário do Ganso de 3 milhões e meio. Duração de rodada 3 anos. Bônus por retuação. Bônus por gol. Bônus por vitória. Ganso não está querendo mais nada. Claro que a gente não vai aceitar isso. Vamos aqui interromper. Agora já o Lucas Silva está pedindo apenas salário de 3 milhões. É alto. E a Real Madrid está pedindo uma taxa de transferência bem menor. Só que bônus por atuação a gente vai ter que pagar muito dinheiro para ele. Se a gente está pensando em ele ser titular. Então imagine quantos jogos que a gente vai fazer. E o tanto que a gente vai ter que pagar pelo Lucas Silva. Então eu tentei aqui diminuir esse bônus por atuação. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se é uma boa a gente aceitar isso. Ou se a gente tentar negociar e o time do Real Madrid recusar. Mas vamos tentar de qualquer forma. Porque eu não vou pagar esse absurdo para o jogador. Só por ele estar jogando na partida. Só por entrar na partida a gente pagar um pouco a mais a ele. Então vamos esperar aqui para ver o que o Real Madrid vai dizer dessa nossa proposta. Aqui galera. Como que diz né. Quem não chora não ama. Olha lá. A gente conseguiu reduzir esse bônus por atuação. Real Madrid quer negociar com a gente. Agora vai ser 17 milhões. A gente tem esse dinheiro. Então o Lucas Silva aqui é do Jack também. Então a gente agora já tem o Lucas Silva. Já temos um jogador muito bom para o time. E já não tem mais dinheiro nenhum para investir. Aqui o time Beijing Gohan está fazendo uma proposta para o Recert. Que vale 3 milhões. E os caras estão pedindo 1.700.000 né. Não, não, não. Vamos aumentar um pouquinho mais isso aí né. Que vocês podem aumentar né cara. Então aumenta mais um pouquinho essa oferta. E quem sabe a gente não negocia. Vamos ver aqui quanto ficou o fundo do time. Para ver se a gente não afundou o time. Não. Sobrou aí 8 milhões para nós ainda. A gente tem que pagar 20 milhões de salário. Não dá para contratar mais nenhum jogador né. Vai ter que esperar aí até o meio da temporada. Para ver se a gente precisa de reforços. Porque eu acho que agora o time fechou. Fechou bem. A gente contratou bem. E vamos ver aí agora o segundo jogo contra o Corinthians. Para ver o que que dá. Galera já editei o time aqui também. Para enfrentar o Corinthians. Agora a gente vai jogar em casa. Uma vantagem belíssima de 3 gols em cima do Corinthians. É fenomenal. A gente fez 3 a 0 jogando lá na Arena Corinthians. Então agora só a gente aqui administrar. Fazer um golzinho. E ficar sossegado. Porque a classificação já é certa cara. Eu acho que não tem como o Corinthians aí. Fazer 4 gols na gente. Ou 3 para ir para os peros. Então vamos aí contar com essa vantagem que a gente tem né. Então vamos para esse jogo que a gente está esperando há muito tempo né. O Corinthians e Joinville já estão aí brigando desde a temporada passada pelo título do Campeonato Brasileiro. E agora brigando para a próxima fase da Copa do Brasil. E o jogo aqui já está para começar. Joinville e Corinthians aqui na Arena Joinville. O Jack tentando aí se classificar para a próxima fase. Classificação praticamente garantida né. Depois aí massacre lá na Arena Corinthians em cima do Corinthians mesmo. Por 3 a 0. O Corinthians não conseguiu fazer nada. Por mais que ele tenha jogado bem. Teve alguma chance de gols aí. Não conseguiu reverter essas chances em gols. Então aí o Jack está com essa vantagem de 3 gols feitos lá na casa do Corinthians. Então vamos aqui segurar nossa casinha. O Marcio jogando. O Luciano também jogando contra o seu ex-clube. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra o Corinthians. Que é um belíssimo time. Ralf. Vem tabelando. Time do Corinthians. Tabelando forte. Tabelando bem. Vem de campo controlando. Magnelov. Olha a chance do gol do Corinthians. Tentou inverter aqui a bola. Tira a defesa do Jack. A bola está com o Fábio Santos. Pode chutar para o gol. Não chutou. Chocou para o Mendoza. Mendoza tem uma hora que está belando com o Fábio Santos. Tira Manas. Perde a bola para o Fábio Santos. Olha a chance do gol do Corinthians. Tira. Tira daí. Chutou para o gol do Pereiro. Que defesa do Pereiro. E olha o contra-ataque do time do Jack. Bola com o Luciano. Está impedido. Fábio Santos joga a bola lá na área. Magnelov domina. Chutou para o gol. Olha o Marco de rebote. Pega, Pereiro. Que defesa do goleirão do Jack. O sufoco do Corinthians. Pressão dando aqui o time do Jack. Gordilho consegue ficar com a bola. Pintando contra-ataque do time do Corinthians. Bola com o Martial. Martial habilidoso. Taca a bola. Pode cruzar. Cruzou para o Luciano. Bate na zaga. A bola ficou com o Gordilho. Pode cruzar agora. Gordilho. Cruzou. Olha o Felipe Augusto de cabeça. Pega, volta. Que jogo é esse, meu Deus do céu. Agora fica a manasca bola. Está acabando o jogo, galera. Está acabando aqui o primeiro tempo. Fábio Santos com a bola. O time do Corinthians jogou muito esse primeiro tempo. Pressão dando o time do Jack. O Jack apenas teve uma chance de gol. Não conseguiu fazer, obviamente. E o time do Corinthians está impressionando, cara. Impressionando. Não conseguiu fazer nenhum gol. Ainda bem, né? Porque aí a gente não corre risco nenhum. De o Corinthians querer pressionar. E querer reverter essa vantagem que tem o time do Jack. Aumentou. O time do Corinthians está com 91. Agora nós estamos com 93. Então aqui está bem melhor que o do Corinthians, né, cara? Tem dois melhores aí. Mas a gente tem que tomar cuidado. O time do Corinthians não é besta, cara. Sabe jogar muito bem. Fabela muito bem. E pode sim fazer três gols nesse segundo tempo. Então vamos tomar cuidado. Vamos jogar sério. E garantir essa classificação. Bola com o Renato Augusto. O Renato Augusto é muito habilidor. Joga a bola com o Wagner Love. Olha o Mendonça. Tira a defesa do Jack. E puxa o contra-ataque do time do Jack com o Kelvin. Olha só que contra-ataque. Olha só que contra-ataque. O Kelvin pode fazer o gol. Joga a bola lá do outro lado. Olha o gol do Luciano. Gol. Gol. E o gol do Joinville. Luciano, número 9. Abra o placar aqui para o Jack. Na areia do Júlio. No contra-ataque mortal do time do Jack. Que contra-ataque foi esse? Que jogada espetacular do time do Jack. Kelvin, Martial e agora o Luciano fazendo este gol aí. Kelvin não foi falvinha. Jogou para o Luciano certinho. E ele meteu para o fundo do gol. Jack 1. O Corinthians a 0 no agregado. 4 a 0 para o time do Joinville. O Corinthians é só ficando cada vez mais difícil aí da sua classificação. Precisa agora de 4 gols ainda para se classificar. Será que consegue o Corinthians? Vamos ver. Tenta fazer a jogada. Consegue o drible. Não conseguiu o drible. Agora fica com o Delphi. Delphi é habilidoso, hein, cara. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Olha só o Corinthians. Joga a bola com o Mário Fernandes. Mário Fernandes tenta um lançamento ali com o Felipe. O zagueirão Felipe. Tá fazendo o que no ataque, hein? O Corinthians tá desesperado. O Corinthians tá desesperado. Mas a bola ficou com o Felipe. Cruzou na chance do gol do Corinthians. Tinha a defesa do Jack. A bola continua com o Corinthians Galarjo. Perdeu a bola. Fez errado. O Felipe vai chutar para o gol. Chutou para o gol. O gol do Corinthians. Felipe, número 28. Empate o jogo aqui na Arena Joinville. Só que no agregado agora está 4 a 1. O time do Jack. Classificação praticamente garantida. Praticamente não. Garantida. Só que uma besteira aí. Uma confusão do time do Jack ali na defesa. Não conseguiu afastar a bola. E o Felipe aproveitou. Eu devia dizer que ele tá desesperado. O Felipe tá no ataque, né? Ele é um zagueiro. Aí o Martial saindo. Tem que ser aplaudidíssimo. Porque esse cara joga muito. Tô muito satisfeito com essa contratação. Contratei muito certo. Corte real. Entrou no lugar dele. Que é outro jogador fenomenal. Olha só o Galarjo. Que drible do Galarjo, hein. Olha só o drible do Galarjo, hein. Joga a bola um pouquinho pra lá atrás. Corte real. Acho que tá pro gol. Tinha ali o Ralf. Tá acabando o jogo, galera. Classificação garantida do time do Jack. Já estamos nos acréscimos. Danilo com a bola. Perde a bola para o Galarjo. Mas a bola vai sobrar aqui para o Petros. Galarjo fica com ela. Joga a bola um pouquinho, mas pra cima não. Perde a bola. E perde e ganha do caramba. Mas final de jogo. João Eviro e 1. Corinthians também. 1 no agregado. 4 a 1 para o time do Jack em cima do Corinthians. Aí o Wagner lá se lamentando. Porque o time perdeu. O time dele. E a gente comemorando. Porque a gente venceu aí com uma folga tremenda. Jogamos super, super melhor aí com o Corinthians. Jogamos muito bem. Mesmo lançando as duas partidas. O Corinthians também jogou bem. Vale lembrar que a gente aí conseguiu fazer os gols. Lá na casa do Corinthians. E o Corinthians não conseguiu fazer. Porque eles tiveram chances e eles erraram. Então não é culpa nossa. A gente foi melhor aí na finalização. E eles foram piores. Vamos ver quem foi o melhor da partida. Que foi aí o Felipe. O zagueirão do Corinthians. Que é a nota 8.0. O Luciano também jogou muito bem. Aí a nota do Martial foi de 5.5. Eu não achei que foi essa nota não. Que ele jogou bem essa partida. Teve algumas assistências ali. Alguns dribles. Ele jogou bem. Essa nota não foi merecida não para o Martial. Mas enfim. Classificação garantida. E vamos ver aqui quem se classificou para a próxima fase. Os outros resultados foi o seguinte galera. Coritiba 4. Fluminense 2. Aí o Coxa passando para a próxima fase. Chapecoense ganhando aí do Atlético Mineiro por 1x1. Se classificando. Ganhando não. O que empatou. E a classificação do Chapecoense foi porque eles fizeram o gol fora de casa. Então eles venceram esse confronto. Passaram para a próxima fase. Aí o time do Inter. Perdendo para o Goiás por 3x1. Parecia que o Inter poderia passar para a próxima fase. Mas é um Goiás que passa para a próxima fase. Aí entre Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro vencendo por 3x2. E passando para a próxima fase. Fazer o São Paulo goleando novamente aí. O Atlético Paranaense por 4x0. Então passando para a próxima fase também. O São Paulo. O Vasco da Gama aí. Perdendo para o Grêmio por 3x1. E o Grêmio avançando para a próxima fase. A nossa vitória em cima do Corinthians. Fica por agregado 4x1. E o Flamengo aí. Vencendo o Santos por 2x1. E passando para a próxima fase também. Vamos ver aqui os confrontos da próxima fase. Vai ser entre o Coxa e a Chapecoense. Internacional não. Goiás e Cruzeiro. São Paulo e Grêmio. Joinville e Flamengo. Então nós também vamos pegar a outra pedreira. Já catamos aí contra o Corinthians. E agora contra o Flamengo novamente. Vamos ver agora daqui para frente. O que a gente consegue fazer com o time do Jack. Estou gostando muito desse time. E vamos ver agora com a chegada do Lucas Silva. Bom galera, como já sabemos aqui. O nosso próximo episódio vai ser os dois jogos contra o Flamengo. Da próxima fase. As quartas de final aí da Copa do Brasil. E eu tenho que falar para vocês também. Que eu vendi o Gomes. Porque a gente contratou o Lucas Silva. Então não precisa do Gomes. Agora vai ser o Felipe Augusto. O nosso reserva. Boia e Lucas Silva aí. No meio de campo. Como os volantes. Então vai ser muito bom. Tomara que se entroga bem aí o Lucas Silva. E cara, gostei muito desse episódio. A gente jogou muito contra o Corinthians. Nosso time fechou. Comente aí o que vocês acham desse time do Jack. Se nós vamos conseguir brigar aí pelo time da Libertadores. Que é o foco dessa temporada. Esse time aí eu acho que está forte sim. E dá para a gente chegar longe no Libertadores. E quem sabe até ser campeão. A Copa do Brasil também está aí. Pode ser que a gente consiga aí ser campeão também. E ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Para a gente fortalecer mais aí no time do Jack. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou não esqueça de deixar seu like. Adicionar um favorito. Dessa forma que você me ajuda muito. Galera, você não sabe como me ajuda. Deixando apenas o seu like. Aí assistindo. Vocês já estão me ajudando. Mas deixando o seu like. Adicionando as suas notícias. Me ajuda e muito. A tanto divulgar o vídeo quanto o canal. Cara, me ajuda muito. Galera, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.